Uma chance a um milhão De anos atrás dessa sorte os genes vingaram Fome e medo sobreviver Atravessando milênios E pensar trouxe o que? Tão incrível e ousado assim É raro matar com tanta eficiência e precisão Querer... Então... Folecível Fale... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.